é só salve galera quem tá falando ferro e no vídeo de hoje é o que tá dizendo para vocês mais um mod de efe leds aqui no canal bom galera no modo de hoje o que tá mostrando para vocês o mod do kart isso mesmo mano do kart é eu acho que não sei se vocês viram mas eu postei o vídeo ontem sobre esse mod aqui eu mostrei o trecho de uma gameplay que eu fiz com esse kart e deixei o mod no liquidificação então se você quer baixar vai lá no meu último vídeo que vai tá lá o link só que aí que tá não tá o link direto você tem que você vai entrar no site quando você apertar um link aí vai aparecer a opção de tu pesquisar o mod que você quer você pesquisar a carte aí você desce um pouco da tela que vai estar aparecendo o mod lá para você baixar beleza não precisa de senha tranquilo se baixar bom como eu disse também na descrição do último vídeo disse que eu mostrar mais detalhadamente o mod então vamos lá mano esse mod está muito incrível porque primeira coisa tem como mudar essas pinturas aqui ó tipo de como deixar ele preto e branco não é bugado olha só tem como deixar assim 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 não sabe bacana mano eu gostei uma desse aqui então vou deixar assim tem como também deixar o a grade e deixa isso para cá essa bola tem sempre me atrapalha mas ó peraí onde é a grade acho que aqui né aí tem aqui ó gaiola de proteção central de tá colocando tá vendo tem uma menor ea maior vou deixar assim para ficar uma forma legal aí se eu não me engano tem como pintar né igual no jogo original mas onde que pinta mano esqueci de pinta eu acho que para esqueci de pinta grade esqueci mano mas não tem problema bom também tem como mudar as rodas uma boa rodas para ter como você mudar com baixo com baixo vou deixar assim aqui mesmo ver as rodas aqui que eu achei legal e no interior deles eu tenho como mudar volante mas nada que eu peraí volante eu tenho que mudar também então vamos lá a também tá com o mod aqui de 890 cavalos então bicho tá potente é eu acho que não me engano tem mod mapa não tá vamos na ibm circuit com kart e também olha só que legal olha isso mano tem como em primeira pessoa só que o áudio fica como se tivesse dentro de um carro de verdade mesmo mas olha só mano tem como em primeira pessoa é ser muito legal quando eu vi isso aqui foi nossa que incrível ainda mais que o site que abaixei também tem tem outros moldes muito legais tem nissan 351 e em 2000 tem ferrari e até barco do minecraft velho tem barco do minecraft no bagulho mas nossa mano olha o nível que chegou a fnl e também se não fosse os mods aqui mas na verdade não ia estar tão famoso cara achei muito legal nossa tô com o pneu estoque agora fui perceber não tinha percebido colocar um pg aqui que o pneu é bom vamos aqui na gansai cara que nossa que incrível até escapamento do negócio tá tá bom só que não tem nada mais além desse card aqui tipo não tem mod mapa não tem textura não tem nada mas esse mod é muito bom e não é tão sem sentido não que pelo menos uma coisa que tem quatro rodas né tem uma potência ali que dá para fazer umas coisas e derrapagem olha só que legal é também tipo a física dele é realista e vocês estão ligados do que eu tô falando né com o vídeo do ônibus ali meu deus o ônibus atravessa tudo ó mano muito bom velho muito bom e esse site galera galera que eu falei é da fnl e legendes clicaram lá que eu instalei o mod da bugatti por ele que eu já mostrei o canal dele pá é o site dele mano eles trazem um mod muito bom é os mod dele é muito detalhado eu recomendo bastante vergonha só esse mod aqui já tem algum tempo tá bom velho é muito bom muito bom muito bom mesmo mas galera só foi isso mesmo tá é não tem muita coisa não tem mais coisa para fazer no mod pelo que eu me lembro não tem como fazer mais nada e foi um vídeo só curto mesmo só para mostrar esse mod sem sentido para vocês que eu sei que vocês gostam do mod sem sentido né que o mod da fórmula 1 teve mais de 120 visualizações o do ônibus teve mil eu me agradeço muito a isso muito a vocês então que eu não trazer outro né então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo falou galera é eu tô aqui para o final do vídeo para mostrar para vocês como instalar o mod do kart tá caso vocês não tenham não tiver entendido aí então é só você fazer o seguinte eu vim aqui nesse vídeo aqui que eu postei aí você vem aqui ó site da onde abaixo o mod você vem nele aqui espera carregar a página aí vai tá aparecendo vários modos aqui botou abaixar logo de cara aí você pode vir aqui ó vem certo pesquisar aí você pesquisa aqui kart aí vai aparecer aqui ó free mods você aperta aqui ó aí você vai descer e pronto já vai tá aparecendo aqui o mod aí que você vai fazer você vem aqui em download vai entrar no google drive aí você vai apertar a mod aí vai ter go kart zip aí você vai esperar carregar na verdade nem precisa esperar carregar só você apertar nessa barrinha aqui de carregar aí vai aparecer o google drive não pode fazer a verificação de vírus não tem problema que aí vai fazer do mesmo jeito tá caso o seu caso o seu caso o seu celular tiver e pronto já vai tá instalando eu vou aí quando instalar é só você extrair e já foi aí só instalar depois beleza bom vou tá cancelando aqui que eu já instalei e é isso galera falou